Então nós estamos sem rumo por aqui ainda Vamos ver aonde que a gente vai Já tá na hora do almoço Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais um vídeo Começamos assim o vídeo do nada Que nós estávamos em casa E o nego decidiu de sair Agora não sei pra onde que nós estamos indo Foi assim, gente Eram umas quase 10 horas na manhã Nós estávamos querendo ir lá na casa da minha mãe Assim, eu não tinha nem falado nada pra ela Aí eu mandei mensagem pra ela Perguntando se eles estavam em casa Se a gente podia ir lá, assim, em cima da hora Se eles não iam sair de casa Aí minha mãe acho que saiu E deixou o celular dela na casa dela Porque a mensagem chega A ligação chama, sabe? E ela não viu a mensagem ainda Já são 11 e pouco da manhã Quase no horário do almoço E nós estamos aqui saindo de casa Estamos andando sem rumo A minha mãe não viu a mensagem ainda E a gente saiu sem rumo, pessoal Nós estamos aqui na BR Não sei onde que nós vamos Nós estamos indo lá Ela é minha mãe, mas não sei se ela vai estar em casa Mas vamos dizer que nós estamos saindo sem rumo Porque se ela não estiver lá Eu não sei onde que a gente vai ficar Mas a gente queria sair um pouco, sabe? Não ficar só trancado dentro de casa, né? Aí a gente está saindo Acompanhe esse vídeo Que daqui a pouco vocês vão ver aonde Que nós vamos chegar, né? Está muito sem rumo Mas nós vamos achar um lugar ainda Se nós não achar a minha mãe A gente vai arrumar algum lugar E para a gente almoçar E pessoal Eu quero estar indicando o canal Para vocês hoje aqui É da Eliane Pereira Mãe de princesas, tá? Peço para vocês irem lá Dar uma olhadinha no canal dela Vocês vão gostar, tá bom? Lá ela dá dicas Ela tem vídeos de faxina De decoração De receitas Tem organização De confeitaria também Eu imagino que vocês vão gostar Sim Eu fui lá, dei uma olhada Pessoal, é muito bacana o canal dela É super inspirador, sabe? Você ver os vídeos dela fazendo as coisas Você já se inspira Ela é uma pessoa muito simpática E espero que vocês vão lá e se inscrevam E coloca a hashtag Vim pela Maria Anjos O link do canal e do vídeo da Eliane Vai estar aqui embaixo na descrição E nos primeiros comentários fixados também A gente está indo ainda, pessoal Estamos no caminho aqui Minha mãe não viu a mensagem ainda A Esther quer dar oi Dá oi Oi Tão brincando Tão brincando A noiva do Chuck Olha ali, ó Meu Deus, que boneca mais feita Só a tritura Tira essa chupeta pra falar A boneca dela faz abertura Júnior Ainda estamos indo Ó E a gente está indo, pessoal Aqui na Numa cidadezinha Aqui perto da casa da minha mãe Que minha mãe Acho que foi almoçar Numa Numa outra casa Da tia minha lá Eu imagino Porque ela não viu a mensagem ainda Sabe? Eu imagino Que ela deixou mesmo O celular dela Em casa, né? E foi Porque ela não viu E meu pai não tem Então nós estamos sem rumo Por aqui ainda Vamos ver aonde que a gente vai Já está na hora do almoço Aqui é o centro da Da grande cidade Aqui é Essa cidade aqui é Tijucas Tijucas do Sul Minha mãe mora perto daqui Só que minha mãe mora mais pros matos Sabe? É mais retirado As crianças estão fazendo ofensa ali atrás A Esther velha tá Tira a chupeta, né gata Aqui é a minha bunda Aqui, ó, Esther A risada da Esther Ó, pessoal Paramos aqui numa panificadora Porque não tem outro lugar Não tem nada aqui pra comer nada E tá todo mundo com fome Então a gente vai comer Algum salgado aqui na panificadora Obrigada, moça Olha aqui o tanto de coisa Oi, tudo bem? Pra vocês Oi, tudo bem? Ó, tem coxu Ó, tem esse salgado Esses aqui são doces Ai, que delícia Olha esse aqui Que lindo Gente, olha aqui os brigadeiros Que gostoso Torta Tem torta Olha só Ah, pegamos um refrigerante aqui Pedimos já os salgados Lá a Esther pegou um salgadinho E já chegou os salgados A Esther pegou uma coxinha também, né filha? E agora vamos comer Ó, eu peguei um hamburgão A Esther e o Junior pegaram coxinha Como que é o nome desse negócio, amor? Um misto de calabresa Ah, é um misto de calabresa E o Caína pegou um... Uma pizza, né? Tipo uma pizza Pessoal, nós saímos agora Da panificadora A gente comeu nosso lanche lá Agora estamos comendo um chocolatinho Que é um docinho, né? Depois que come o salgado Dá vontade de comer doce Você quer meu chocolate? Cada um pegou um doce E ela pegou o meu agora Fiquei sem chocolate Comeu um pedacinho só Agora minha mãe respondeu Ela viu a mensagem agora Ela tinha saído mesmo Aí a gente saindo lá Pra casa dela agora Então agora é depois do almoço A gente lanchou, né? No lugar do almoço Porque as crianças também estavam doidas Querer sair um pouco, né? Aí agora a gente tá indo Pra casa da minha mãe Não, dá certo Eu vejo agora esse daí Tenho certeza que vai dar certo, né? Então Então Ó, pessoal, a gente chegou aqui na casa da minha mãe já, tá? Eu levei ela na igreja, que ela tem um compromisso na igreja dela ali. Aí o meu pai ficou aqui. A gente chegou aqui, eles estão conversando. Ele é meu pai? Eles têm um pouquinho de vergonha, por isso que eu gravo um pouquinho eles aqui. Aí a Esther tá brincando, fazendo comidinha aqui. Olha, eu dei lá pra aquele pai, ó. Um padre novo, sabe? É sopa. Ia ficar com o pai, né? Se eu precisasse, se eu pudesse, ia ficar com o pai. Aí a Esther tá fazendo sopa. Aí não deu certo o negócio, não fizemos o negócio. Daí ele vai e passou esse carro. Faça ali pra mim, vê. Com o cara. Aqui, ó. Com o Esther, tá? Ela tá fazendo sopa. Deixa o teu pai, tá conversando lá. Vem, que fazer pra mãe. Ah, ela tá fazendo sopa de... Ela tá fazendo sopa de... Como que é? De grama com pedra, né? É só a sopa o nome disso? Sim. Só a sopa. Olha lá, tá ouvindo. O que é que o vô não faz pelos netos, gente? Olha isso daí. Ó, e vai vir chuva. Tá chovendo já. Tá chovendo já. Nós estamos indo embora já, dá tchau pro meu pai. Quem já viu ela nos outros vídeos aqui, é minha mãe. Ela tava na igreja de hoje. Eu falei que no vídeo que tinha levado a mãe. Mas já tá chovendo, ó. Nós estamos indo embora agora. A Esther ganhou caderno. Os Pia também ganharam, né, Esther? E lápis. Ó, e lápis também. Aqui tem bolacha que minha tia deu. Certeza que vão comendo. Então, eu me dei embora já, dando tchau. Benção, mãe. Tchau, Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Desculpa, Nade. Vim tudo em cima da hora, rapaz. É compromisso, né? Benção, pai. Deus abençoe. Vamos com Deus. Obrigada por ter desculpa, Nade. Vim em cima da hora. Estamos indo pra casa, minha gente. Tchau. Fiquem com Deus. Ó, chovendinho. Não tá forte, né? Mas tá fraquinho. Tá chovendo. E bora pra casa agora, pessoal. Bora pra Mandirituba. Achemos o rumo da casa da mãe. Né, Esther? Nós saímos sem rumo, né? Agora achemos o rumo. Vamos colocar o cinto. Põe o cinto nela, gente. Vamos colocar o cinto aqui, gente. Que já... Eles tão colocando o cinto ali já também. E vão pra casa. Hoje a gente vai pra igreja ainda. Já tá... Já são acho que cinco horas, né? Agora tá. Deixa eu ver que horas que é. É cinco e cinco já. Chegou às cinco. A hora passa voando. E nós que saímos sem rumo. Fizemos o lanche lá na panificadora. E deu tempo ainda de ver a mamãe com o papai. A gente ainda tá na BR indo pra casa. E provavelmente deu acidente lá na frente. Que tá bem... O trânsito tá bem lento aqui na BR. E os que tão vindo de lá pra cá tão dando... A maioria tão dando sinal de luz. Deve ter dado algum acidente lá pela frente. Agora já são... Seis e vinte e cinco. Tá bem noite aqui. Pra cá tá bem escuro já. E eu imagino que deu acidente. Que tá bem parado aqui. Pra ir, né? Pra vir e até que não tá tanto. Mas na ida... Agora que a gente tá indo pra casa. Tá bem parado. Tem acidente mesmo. Lá em cima. Bem lá no alto lá. Tem as luzinhas. Aqui não dá pra ver muito bem. Por causa que tá escuro, né? Mas a gente olhando lá pra cima. Nós que estamos aqui dentro do carro. Dá pra ver um monte de luz. Girando e piscando. É acidente. Ó, pessoal. É acidente mesmo. É... Tem ambulância. Aí na frente. É ambulância, né, amor? É ambulância. Acho que é. Ó, tem esses carros aqui que... Olha ali um carro batido. Aqui tem outro carro batido, ó. Ó, no guincho ali. É acidente mesmo, pessoal. Agora abriu a BR. Agora ficou mais livre. Mas foi acidente mesmo. Deu uma... Um acidente feio aí, pelo jeito. Pessoal, aqui já é segunda-feira, tá bom? Não deu nem tempo de eu conversar mais com vocês. Depois que a gente chegou em casa, eu só me arrumei rápido e fui pra igreja ainda. Tá bom? Então, chegamos tarde, né? Não deu tempo. E agora eu tô aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Eu ia continuar, pessoal, o vídeo de ontem com o de hoje. Mas eu não tô conseguindo nem abrir minha boca direito pra falar. Com uma dor no dente terrível. Esse dente aqui do fundo tá doendo demais, sabe? Pessoal, que peço perdão pra vocês. Pelo vídeo ter ficado curto e eu não consegui prosseguir hoje ainda mais um pouco, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu tenho que passar aqui pra finalizar o vídeo pra vocês. E o vídeo vai hoje, que é segunda-feira, tá bom? Então, beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, né? Se Deus nos permitir. Tchau!